Eu vou soltar ele, ok? Espere rapidinho. Tá? Quanto mais ele tá agarrado já? Nunca, lá primeiro é. Ok, pode ir. Não, não, não se quer acercar tantito. Vem cá filho, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Eu vou ir brincar. Vem aqui, filho. Vem, filho. Isso. Aí ele o deixou, hein? Olha pra mamãe. Ok? Sim. Pode soltar? Umas trinta fotos. Tá filmando, né? Tô filmando. Não pode estar muito tempo. Que lindo, hein? Olha só a pele. Obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças por vir. Obrigado. Graças. Eu vou não ter feito a pele. Oh, meu Deus do céu. Graças a Deus. A filmagem não ficou cem por cento perfeita?